Quer aprender a aplicar o efeito taxado no Excel? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes maneiras de usar o efeito taxado pra que você possa aplicar aí nas suas planilhas. Bom, pra começar, a maneira mais simples de usar o efeito taxado no Excel é simplesmente selecionar as células nas quais você deseja aplicar o efeito e acessar a guia Página Inicial e clicar neste ícone aqui de Formato de Número. O Excel vai abrir aqui a caixa de diálogo Formatar Células. Em seguida, clique aqui na guia Fonte e aqui em Efeitos, selecione a opção Taxado e depois clique em OK. E pronto, o Excel aplicou aqui o efeito taxado nas células que foram selecionadas. E uma segunda opção ainda mais prática é simplesmente selecionar as células que você deseja aplicar o efeito taxado e usar o atalho Ctrl 5. Você também pode usar esse mesmo atalho pra remover o efeito taxado caso ele tenha sido aplicado através do atalho ou através da opção mostrada anteriormente. Bom, agora nesse segundo exemplo, eu tenho aqui uma tabela contendo o número de pedido, o número do produto e o status que poderá ser concluído ou pendente. Então a ideia aqui é criar uma regra pra que ao selecionar o status como concluído, o Excel aplique aqui o efeito taxado em toda a linha. E pra fazer isso, basta selecionar aqui o intervalo de células que eu quero aplicar a regra. Feito isso, eu acesso a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Nova Regra. Aqui na caixa de diálogo, Nova Regra de Formatação, seleciono a opção Usar uma Fórmula pra determinar quais células devem ser formatadas. E aqui no campo Formatar Valores em que esta fórmula é verdadeira, basta inserir Igual. Seleciono aqui a primeira célula do status, no caso a célula C2. Pra aplicar a regra pra toda a linha, eu vou pressionar a tecla F4 duas vezes para alterar o tipo de referência. Então o cifrão deverá ficar apenas antes da letra C. Em seguida, eu insiro Igual, abro aspas duplas e insiro a palavra concluído. Exatamente como está escrito aqui. Fecho aspas e agora eu clico no botão Formatar e aplico uma formatação pra essa regra. Então, na guia Fonte, eu vou selecionar aqui o efeito taxado. Eu vou aproveitar pra alterar também a cor pra um preenchimento com um tom de cinza claro. Feito isso, eu clico em OK duas vezes. E pronto. Agora quando o status do pedido for concluído, o Excel vai aplicar a regra, inserindo aqui o efeito taxado em toda a linha. E pra finalizar, nesse terceiro exemplo, eu vou criar aqui um checklist de tarefas. Então eu tenho uma coluna contendo algumas atividades, e aqui do lado, uma outra coluna que vai receber o status de cada atividade. Então, primeiro, eu vou inserir duas colunas à esquerda da minha tabela. Dessa maneira. Em seguida, eu acesso a guia Desenvolvedor. Se você não tiver essa guia habilitada no seu Excel, então basta conferir o vídeo que eu vou deixar aí nos cards, ok? Aqui na guia Desenvolvedor, eu vou em Inserir, Caixa de Seleção, Controle e Formulário. Insiro aqui uma caixa na primeira linha da tabela. Aqui na primeira coluna. Agora, eu vou deletar esse texto padrão, e vou redimensionar a caixa conforme a minha preferência. Em seguida, pra criar as demais caixas, basta selecionar a célula onde está a caixa. Aqui é importante que você selecione a célula e não a caixa, ok? Com a célula selecionada, use alças de preenchimento e arraste até o final da tabela. E pronto, eu já tenho aqui todas as caixas de seleção criadas. Agora, o próximo passo é vincular cada caixa de seleção a uma célula. Então, nessa primeira caixa, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela, e vou selecionar a opção Formatar Controle. Aqui na caixa de diálogo Formatar Controle, na guia Controle, eu vou clicar neste ícone de vínculo de célula, e vou selecionar a célula B2, que é a célula à direita da minha caixa. Teclo Enter e clique em OK. E aí, observe que agora, quando a caixa de seleção estiver selecionada, o Excel mostrará o resultado verdadeiro, aqui na célula B2. Se eu desmarcar a caixa, ele vai mostrar o resultado falso. Bom, agora o próximo passo é simplesmente repetir essa etapa para as demais caixas de seleção, vinculando cada uma delas com a célula ao lado. Como essa é uma tarefa repetitiva, eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo e já retorno. Bom, então eu finalizei aqui a criação dos vínculos de cada caixa de seleção. Agora, o próximo passo é criar uma fórmula aqui na coluna D, para que o status seja mostrado automaticamente de acordo com a seleção da caixa. Então, eu vou usar a seguinte fórmula. Então, se a célula B2 for igual a verdadeiro, ponto e vírgula, então eu quero que o Excel retorne o status concluído. Então, eu insiro ele aqui entre aspas duplas. Ponto e vírgula, caso contrário, então o status deverá ser pendente. Para finalizar, eu fecho o parênteses e teclo Enter. E aplico aqui a fórmula para as demais células da coluna. Então, fazendo o teste, se eu selecionar a caixa, observe que o status será alterado automaticamente. Agora, eu posso ocultar aqui a coluna B, pois eu não vou precisar mais dela. E para finalizar, eu vou criar aqui uma regra de formatação condicional para aplicar o efeito taxado semelhante ao exemplo anterior. Então, eu seleciono aqui as colunas C e D e acesso a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Nova Regra. Na caixa de diálogo Nova Regra de Formatação, vou selecionar aqui a opção Usar uma Fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui no campo Formatar Valores em que esta fórmula é verdadeira, eu vou inserir igual. Seleciono aqui a primeira célula do status, no caso a célula D2. E aí, para aplicar a regra para toda a linha, eu vou pressionar a tecla F4 duas vezes para alterar o tipo de referência. Então, o cifrão deverá ficar antes da letra D, dessa maneira. Em seguida, eu insiro igual, abro aspas duplas e insiro a palavra concluído. Fecho aspas duplas. E agora, para finalizar, eu clico aqui no botão Formatar e aplico uma formatação para essa regra. Então, eu vou acessar aqui a fonte e aplicar o efeito taxado. Para finalizar, basta clicar em OK. E pronto, já temos aqui o checklist que aplica automaticamente o efeito taxado sempre que eu seleciono uma caixa indicando que a atividade já está concluída. Bom, então essas são algumas das diferentes maneiras de se usar o efeito taxado no Excel. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.